Aqui estão 20 curiosidades sobre a série Cory na Casa Branca, Cory in the House, focando principalmente na soscunda temporada. 1. Spin-off de As Visões da Haven A série é um spin-off de As Visões da Haven, That's So Raven, onde Cory é o irmão mais novo de Raven Baxter. 2. Mudança de ambiente Ao contrário de As Visões da Haven, que se passava em San Francisco, Cory na Casa Branca se passa em Washington, D.C., na Casa Branca. 3. Elenco principal Kyle Maxter, Madison Pettis, Sophie Martinez, Jason Dolly, Newt Livingston e Mayara Walsh continuaram na sessão da temporada. 4. Participações especiais A série teve várias participações especiais, incluindo estrelas da Disney e personalidades convidadas. 5. Fim da série A segunda temporada foi a última da série, totalizando 34 episódios em duas temporadas.